Mano, o Dodogama derrubou a live, o Dodogama derrubou a live, deixa eu ver se tá certinho aqui agora, peraí, meu Deus, o Dodogama derrubou a live, deixa eu tentar de novo, foda-se, o Obese crachou, agora o Dodogama não derrubou mais a live, mas o Dodogama derrubou a live, foda-se, a culpa é do Marco, falo mesmo, Marco, você é um filho da puta, a merda que você fez, viu, caralho, brother, primeira vez que eu vejo o Obese, o cara achar assim, tá ligado, primeira vez, primeira vez, mano, primeira vez, Jesus amado, Ah, isso aí é tudo um complô do Marco, ele quer me derrubar, mano, é um filho da puta, o maluco é fã da Demeter, tá ligado? Melhor do que a galinha 3D, olha, eu não sei, cara, eu não sei qual é a melhor, sinceramente, deixa eu ver aqui, aqui não tem nada, né, só um Zazumi mesmo, Você não sabe quem é a Demeter, mas você apoia ela, cara, porque você tá errado Mas é a primeira vez que eu vejo o Obese crachar assim, sem dúvida, primeira vez mesmo Cadê ele? Light Supra, isso é novo Não apoiar essa mermaid gem, mano Um minutinho Deixa eu só ver o negócio rapidão, galera, peraí Vou usar só um F5 que tá falando que tá instável, né, ah, não, tá certinho agora, foi erro dos bugs Usa Dampers, eles são, sim, os Dampers são muito bons, cara, eu tenho que comprar uns pra deixar guardado Edge Logo, eu não vou usar não Eu já joguei logo, eu gosto de logo, mas eu não gosto do povo que joga logo Sim Rafa, o problema, o problema da Demeter é o fato dela existir, eu tentei puxar alguma parada, tá ligado? Muito bem O que aconteceu? O que aconteceu? Tu viu o Overwatch da coisa? Não, 26G, tem muita gente, mano Ela tem 26 pessoas na live mesmo, que bizarro Bem-vindo aí, galerinha, que eu não sei quem é 66, ah, mano Mas aí não é Pra ser DemiFind tinha que ser 333 maca, tá ligado? Porque é meio Find Meio, meio Find Presente Desculpa Perdão Essa foi horrível Tá Ela vai derrubar o livro de novo Cala a boca, velho Ela não fala dessa mulher aqui Eu nem sei se eu chamo ela de mulher, porque ela é uma criança, não Tá tudo bem É, então mais uma quest Ela me deu a essência dela Só que eu nem fico de olho no número de gente da stream Porque vocês falaram 26 pessoas, porque você tinha falado algum bug Algum bug ali Não dá pra eu fazer Skyrim, não? Dá, mas não tem nada, né? Cara, eu vou te falar O MOBA, no geral, eu gosto muito de MOBA, cara Eu acho divertido pra caralho Só que o povo que joga costuma ser bem chato, tá ligado? Eu tenho que pegar as quests e tenho que ler direito, né? Tanto que agora eu não sei o que tem que fazer Deixa eu ver aqui The Langer, não é esse Eu tenho que reportar o do Preta, né? Renown Stone, Antoinette já foi Return to Demon, nem fudento É 66.666 marca Que porra horrível, cara Cara, mas Rafa, entendo uma coisa Eu não Não é que o design da Demeter em si é ruim Eu acho legal O problema é Quem é Demeter e quem é ela Ainda tem a Nyx Na Nyx não, esqueci o nome É Persephone, se não me engano, né? A Persephone no jogo é 30 vezes mais velha Entendendo? Tá errado Tá errado Tá errado essa porra Eu tenho que entregar essa quest logo Assim que eu achar o save point Eu vou lá entregar essa quest do Preta Eu não gosto da Amano, cara Assim Novamente Não é que seja ruim O design É que é Como é que eu vou dizer, cara? Pelo menos da Amano Eu não vou falar que eu conheço O que é o demônio, né? O que é o demônio Mas a Amano não Sei lá Ela me lembra a Demeter Isso já era o insuficiente, tá ligado? Deixa eu voltar lá Para o começo Ah, agora que eu vi Os 26 pessoas eram algum bug Agora voltou para o número de gente mesmo Cara, o design do Mara faz sentido, né, mano? Esse que é o problema, cara Os design que são rola Costuma fazer sentido Isso que é o bizarro, cara Ei, ei, ei Uhum Faz o incenso Eu vou ficar estacando o incenso Então é um bug mesmo, isso? Ou o Ferraz? Bizarro Assim Eu não espero diferente da Twitch, né? Mas tudo bem Ah, se você quiser alguma coisa Vamos fazer, sim? Ah, tu diz a Amano ou o universo? Ah, é legal, cara Se faz sentido a Lacerloli Tem treta Eu não ligo a Lacerloli, tá ligado? Eu não vou gastar mana nesse mundo Só matar, velho Aqui pulou para 26 do nada Bizarro Eu vi até no menu da... No site da Twitch, né? Ou pode ser bot também, né? Pode ser Ei, ei, ei Ei, uhum Melted Doll Ah, é Relíquia Ela não vai ficar falando Ei, ei, ei Toda vez que eu achar um item mesmo? Eu espero que ela não fique falando Ei, ei, ei Tome, meus amiguinhos Tome comida Criaturas de bigulhinho de fora Yo Fum Ele vai me atacar agora, né? Sabia Era óbvio, cara Era óbvio que ia acontecer isso Tome isso Resolvido Resolvido Ela vai se petirólico Me deu o round de talisman Ah, tá Ele precisou de algum bug Porque o BS crashou então Essa porra Cara, é bizarro O Dodogama ter crashado O Dodogama é good boy Apesar de eu querer comprar ele Cara, eu só quero tirar ela Porque eu não gosto dela Eu quero colocar uma Pixie Pra andar comigo, tá ligado? Ou então uma Lilith Mas eu não Lilith é level alto, né? Então, foda-se Vai demorar muito pra eu achar uma Lilith Oh, você quer algo? Big Apple Moma, tá ligado? Uhum Peraí Será que Balmy é pro na Rubina? É Incenso Tempo e coisa Grimório Foda-se, né? Foda-se Vamos usar essas porra De grimório Ah, caralho Cara, eu vou te falar Axel Eu prefiro que não tenha É Cutscene, cara De coração, viu? Eu prefiro que a história Seja passada de modo Mais passivo Assim, não que seja melhor ou pior Tá ligado? Mas eu odeio Um jogo que tem 70 toneladas De cutscene Texto, cutscene Texto, cutscene Texto, cutscene Texto, tá ligado? Ah, mas eu gosto de Metal Gear Vai entender Mas o Persona Que me irrita Porque é muito chato Tem hora, tá ligado? Tem hora que você Começa a tacar O foda-se pro texto Que é muito, muito, muito Muito isso Mas eu tenho certeza Que esse daqui, ó Ele vai rolar O mesmo problema Que acontece Em outros momentos Vai chegar um ponto Que vai O nego vai chegar Com um caminhão E fala, ó Toma, pote Tá ligado? E aí vai vir texto Pra caralho Vai vir merda pra caralho Pra ficar lembrando um trouxa Isso vai Certeza que vai acontecer Cara Bem-vindo Chega aí Bubba Bubba sister Me ajuda a criar uns demônios Legal Hum O que que é fazer Se tem um Dark? Uh, o Dark Eu sempre falei Que não dá Mano, não posso Ah, ele já tem Granslice Cara, muito Muito demônio Parece que vai ter Como é que é o nome? Vai ter Skill exclusiva Não sei lá Eu tô zoando Ah Não, mas cara Eu vou te falar Tipo, eu Eu acho que é meio Foda Porque tipo É, como é que eu vou zoar? Na real é exatamente isso que rola Eu sabia, velho Eu sabia Que era isso E isso eu acho ruim Eu acho legal Como é espalhado Eu posso fazer um H1? Mas eu já tenho um H1 Eu gosto Peraí Eu vou gastar meu Meu TURDAC Acho que valer O que eu tava falando? Até esqueci Ah é Essa onda Que Megami tem Safe Pass Eu acho realmente ruim Saca? Eu acho isso ruim Isso de coração Ponto negativo Pra caralho da série Tá ligado? Eu não Eu acho Mais legal você espalhar O plot durante O coisa, né? Que é o pacing Do jogo O pacing Nesse jogo Mas esse é problema Da série já Isso é foda Isso que reviu Esclamado Então E eu tenho certeza Cara Eu espero Muito estar errado Mas eu tô vendo Que o final desse jogo Vai ser bunda Igual do 4 E do 4A também Mas não tão ruim Quanto do 4A Então, cara Mas eu acho Tipo Por exemplo A última briga Do 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 Persona 5 Ela tem um peso maneiro Tá ligado? É legal de você jogar De você ver e tal Só que Eu tô de saco cheio Já de plot De Persona 5 Até chegar no último bode Cara O Persona 3 Por pior que seja O plot pacing Nele Dos Persona Moderna Ele é o meu favorito Do plot Eu odeio falar bem De Persona 3 Meu amigo Não é muito Do meu feitinho Mas eu não posso Deixar de falar isso Tá ligado? E o Persona 4 É o pior Desculpa Ele faz Mas eu gosto Cala a boca Persona 4 É o pior Persona Em questão de plot E o 3 É o pior Em questão de gameplay E o 5 É o melhor Em questão de gameplay É o pior Sandman Mr. Sandman Traga-me um sonho De uma bela Que eu nunca vi Eu adoro esse vídeo Ele não tem nível Fala com ele Ele não tem nível 12 Porra Ferraria Vai tomar um tempo Beleza Eu não vou cair nessa Toda bait não Porque eu já caí na bait Tá ligado? Tipo Eu gosto De Persona 5 Mas ele não é Essa maravilha Que todo mundo Fica batendo palma Pra ele Tá ligado? Ele é nível 8? Ou é nível Não Ele é Ele é nível 8 Nossa Precogel Cara O melhor Persona Na minha opinião Ainda é o 2 Mesmo com todos Os problemas dele Tá ligado? Mesmo com todos Os problemas dele Porra O Dark Tá dormindo O maluco O maluco O maluco Entrou no grupo Não tá dormindo Dragão? Serio? Cara P5 Começa Estupidamente Forte E depois Só vai por água abaixo Tá ligado? Isso é o problema Do P5 Ele começa bem demais No começo No começo Ele tem Uma parada séria A falar Os assuntos legais Aí depois Ele basicamente Vira Adulto Mal Criança boa Eu falo zoando Eu falo zoando Mas realmente é Tá ligado? Infelizmente Novamente Não falando Que Mega Me Tensei Não tem problemas Assim não Tá ligado? Ah porra E outra coisa Cara Essa onda de jogo Ter 200 horas Vai tomando Isso Tá ficando chato Já Ai Fagre Mas é mais conteúdo Brother Persona É mais enrolação Do que conteúdo Próximamente Dito Tá ligado? Ai Fagre Mas você não gosta De ler então Adoro ler Jogo Visual Novo A porra Tá ligado? Esse deve ser um item ruim Quer ver? Uma essência Kodama Aqui você vai Tem um dragão Que não apareceu Não Você lê as imagens? Eu não entendi Marco Desculpa Cara Então O foda do 5 É que Na minha opinião Ele se arrasta Tanto Chegou uma hora Do 5 Eu tava pulando De algo Tava cansado Já Tá ligado? E o Royal Parece que é a mesma coisa Apesar do Royal A galera falar Que pelo menos Um personagem bem feito Porque eu tenho certeza Que a garotinha Que entra na sua parte É uma merda Igual ao 4 Mas eu gosto Da Marie Cala a boca Você não gosta Da Marie Ninguém gosta Da Marie Ninguém gosta Da Marie Caramba Cara Cara Rafa O Move Move É um visual novel Que eu nunca joguei Mas a galera fala tão bem Eu falo que ele é Uma das melhores Light novel Visual novel Já lançado Junto de Yuno Yuno é muito bom Yuno é muito bom Eu comprei até a versão Do Switch Do Yuno Que eu achei A 100 reais Aqui você vai 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 Essa é a mesma coisa Não tem Com licença Como tá esse testículo? Tá me irritando, mano Errou, trouxa Usou minha ruivinha, querida Porra, Ashe Ashe, na moral, cara Eu não joguei Royal, não tô falando o que ela é Mas eu tenho certeza Que ela deve ser um nível Marie, cara Porque puta que pariu Sim, isso é muito idiota Provavelmente tu vai achar um Black Uzi Sei lá, qualquer bicho E vai, puta, se acabou E esse jogo precisa Precida De Pix, pelo visto Esse jogo não é o suficiente, tá ligado Essa ideia de você copiar a existência Vamos matar esses bichos Depois eu mato o peixe Eu tô trocando de alvo Eu sou burro, assim Autordar Autordar Creta, creta, creta Cara, eu vou te falar a real, Rafa O 3 dá pra tu zerar, tem, cara O 3 dá pra tu zerar, tá ligado? Agora, você vai sofrer pra caralho Mas não é impossível, meu Deus Na verdade, o piercing no 3 é necessário Se você, além de ir no True Demon Ending Tu tá fazendo build de dano, né? De físico Se você fazer a build mágica, dá pra matar, eu acho Eu tenho quase certeza que dá E os outros finais que não é o True Demon Não dá pra tu fazer na moral sem piercing A gente sabe disso Vou matar esses abcetos logo aqui Não critou? Caralho, tu dá Você é bunda Sério? Eu não sei Eu nunca joguei o Nocturne OG, cara Nunca joguei Mas então, Rafa Eu acho que se você fizer build mágica, dá pra tu matar, sim, cara Até porque o Lucifer é... Assim Né? Trabalhar o caralho, mano Eu sou rebelde, eu vou embora Não, mentira Eu peguei folga Eu peguei folga hoje só por causa disso Desde o início do ano eu venho lembrando a minha chefe de hoje, tá ligado? Isso não, né? Desde que falaram a data, né? Não lembro qual foi o dia Mas eu venho perturbando Agora é que eu vi que todo mundo morreu Caralho, todo mundo morreu É que tu garçando a minha brana? Entra, cara. O que é que foi? Hã? Vai tomar um café, não? Daqui a pouco eu vou. Eu espero quatro anos pra essa porra sair. Fecha a porta. Eu espero quatro anos, meu. Você tem que acabar a fada nessa fuga, hein? Caralho. Bora, sai daqui. Bote. Festa a porra do Golfo Palão, eu vou cair de bola você aí, cara. Isso é o time civil do Margaron que eu estiver. Não, meu irmão, eu tô preso. Eu vou ficar preso daqui até a Megami T-C4 com 100%, meu irmão. E considerando que tem os três finais, mas a DLC vai ser muito tempo. Muto nesse jogo é dano, cara. Eu espero há quatro anos, cara. mil setecentos e sessenta e dois dinhos. E algumas horas, acho que 12 horas, sei lá, todas. Peraí, eu tenho que... Agora fodeu, né? Eu tenho que ressuscitar esses putos. Olha, esqueleto não, porque tem bastante... Tem um estoque de gordura pesado aqui, tá ligado? Então, mais um tempinho. Tudo preparado, cara. Tudo aqui, ó. Tudo, tudo pensado pro futuro, cara. Vou pegar o sandro, né? Pra upar ele um pouco, né? Aqui é só pra item, né? Na verdade, a sereia falou de subir e seguir o rio, alguma coisa assim. Eu vou seguir depois. Cara, se colocarem Smurf... Ah, você quer alguma coisa? Bem, faça... Assim... Eu não sei, tá ligado, o que vai acontecer. Ah, é um Zagotinha. É muito Zagotinhas. Caralho! Decadei seu porra, obrigado, meu nego. Muito obrigado. Isso vai acontecer. Ah, Decadei, fica ligado. Eu vou, peraí, deixa eu ver esse aqui. Ele é pra fazer gelo, ótimo. Eu tenho gelo? Quero? Quero. Quero. Por favor. O que tá falando? Ah, é. Fica ligado. Porque eu vou fazer um negócio dos inscritos escolherem o jogo pra eu jogar. Vou fazer isso de tempo em tempo. Pra dar um... Tá ligado? Um agrado. Não é um agrado, né? Mas um... Obrigado. Pro pessoal que se inscreve. Aí, com o Palme Folk, eu te dou um spam, meu nego. Ah, só peguem um, isso, né? Eu tenho um S-Chart, por isso. Pegue isso! Vamos ver se tá todo mundo com uma... Não, é só um com uma fraqueza, né? Agora eu tenho que arriscar. Um. Dois tá bom. Então, Borat, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou jogar até o final do jogo. Eu vou tirar um dia do mês. Que aí, por exemplo... Esse dia eu vou fazer uma live mais longa, tá ligado? Uns... Três horas. Aí eu jogo um pouquinho de cada jogo da galera que escolheu, tá ligado? Eu faço um sorteiozinho. Eu roubei essa ideia do... Do... Do Orochi. Não vou mentir. Hum... Não é gelo. Ih, não tem nada elemental. Kodak também não tem nada. Tem... É fogo, certeza. Certeza. Não é fogo. Merda. Não, Ivo. Tem regras. Não... Não quero pegar jogo multiplayer, não, cara. Quero jogar só um joguinho que a galera escolha mesmo, tá ligado? Eu vou fazer umas regras ainda. Não se preocupe. Não é... Não é samba, não é essa porra, não. Na casa da mãe Joana, não. Caralho. Sim, saudade de Megidola, cara. Olha o barulho que... Que coisa faz. Aham. Não, então, Ferraz. Eu quero fazer isso, porque eu quero fazer tipo um jogo... Tipo uma live com mais variedade, tá ligado? Não precisa ir jogando no foro, sabe? Joguinhos mais curtinhos, pra se divertir mesmo. Eu não quero fazer nada que fique tipo um jogo de 30 horas, sabe? Até porque eu não vou zerar o jogo que a galera escolheu. Mais um tempo pro jogamento. Se eu gostar muito do jogo, quem sabe, saca? Mas... Eu não quero dar certezas. Peraí. Peraí. Algami Type 1 é essência? O que é isso? Fala aí, Build. Qual é a treta, meu amigo? Ó, ó. Mas peraí. Uma treta, uma treta. Não, por favor... Não é... É jogos de fácil acesso. É que você me entende, tá? Eu não quero ficar gastando grana com isso, mano. Entenda isso. Até porque Megami Tensei meio que... Megami Tensei e Super Robot Ross me cuderam, tá ligado? Pode, toma dinheiro, vai. Pode ficar comigo. Não se esqueça, Borat. Cidade de Deus é na parra também, tá, amigão? Oi, meu amigo, Ngai Tensei. E esse daqui é... Já saiu, é essência? É essência do... 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 é o curto Vilt dependendo do que é curto mas fala aí o que que é qual é a treta e não sim mas esse aqui é o algami Type 1 essa é a minha dúvida é isso que eu achei estranho e aí o oportuno o show me tornar primeiro o ys4 não 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 eu não quero voltar para isso na escola de coração e isso não é spot foi a única vez na série e isso que eu fico muito mesmo que eu não quero que eu não quero que eu não quero que eu gosto dessas porra dependendo do que for tipo animação essa espada eu gosto não vou zoar e quem é esse filho da puta e não sei e aqui é um Angel eu posso fazer Angel o que eu posso fazer eu tenho que fazer o Angel o pixel Gatheon pode ser esse aqui mas ele é mais barato W4 me dá isso me dá tudo Eeeeeee um dos designers bons do Dway olha isso cara é muito maneiro muito maneiro o 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 Nós caminhamos esse caminho juntos. Estou feliz de te conhecer. Fane Ruan, J.K.Rlanca... Não apareceu o J.Frost ainda, né? O que é a HyPix? Essa Pix é legal. Não posso fazer nada de YouTube, né? Sem problema. Hum, bom vídeo. Eu vou dar uma olhada pra não acabar aqui, meu amigo. É, eu não sei quem é aquele outro Special Clusion. Eu não estou reconhecendo. Eu não sei quem é aquele outro Special Clusion. Foda-se. 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 Zivini Garrison 2. Hum... Tentador, mas não. Ainda não. Ah, eu não posso pegar o Stormcaller, mano. Que merda. Ah, eu não posso pegar o Stormcaller, mano. Foda-se também. Não quero mais. Foda-se. Ah, aqui, ó. Esse filho da... Eu não posso ver o status dele? Não, não posso. Aramassa. Aramassa... Eu vou pegar ela pra descer. Viver a massa. Amigo. Amigo. Ziu. Agui. Todora da Cunda. E Diva. Como é isso? Bom. Cara, mas essa skill Eu só acho ela muito linda Da mermaid, tá ligado? Tá certo, mesmo se o Narobino aprendesse Ele não ia fazer a mesma coisa Porra, é muito maneiro Provavelmente eu não posso pegar a skill Não posso pegar a real escala, tá certo Eu posso passar a real escala pra outro? Não Beleza, tá ligado E o pior, a primeira magia que eu pego a chupa dele É a porra de uma skill física, né Cara, o que é esse, filha da puta, mano? Ah, eu tô ligado Eu esqueci o nome desse bicho Ele é um Boris no DDS Eu esqueci o nome desse, filha da puta É o Sukuna Rikona? É? Eu lembro desse, filha da puta Por que é que eu não vou criar ele daqui a 30 anos só? Não é, filha da puta Deixa eu salvar Esse puto galá é perdido no Krishna Caralho, Ferraz Eu nem tô ligando pro nível Eu tô ligando pro nível, eu tô ligando pro nível 12 Na verdade, eu acho que eu... Peraí Eu não posso nem falar Vou rushar nível até pegar o meu demônio favorito Porque o meu demônio favorito é endgame Foda-se, né? Será que o 2 vai refazer ali no último dia? Ah, tu tá usando os itens da DLC Ah, tá Eu não usei não, nego Eu tô com a DLC, claro Mas eu não vou usar eles não Por enquanto Eu vim aqui até o final Que tem item Cara, esse jogo tá... Na moral Eu tô muito surpreso com esse jogo no Switch, cara Eu não esperava um jogo bonito assim, não, cara O Stellar... Eu juro que eu não confiava no Stellar Que ia ser bonito assim no Switch, cara Essência de azul E Essência de Ice Não, vale a dkd, briga Dá uma presença, meu nego Se cuida aí, seu puto Obrigado pelo subscribe Cara, mas o bizarro O... 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 Nesse jogo é um real Porque pelo que eu li Assim, eu não sou Eu não entendo Não tenho conhecimento técnico Esse ponto, tá ligado? Mas o que a galera fala É que o Unreal é bem difícil De se trabalhar no Switch, tá ligado? E eles conseguiram Mais uma quest? Quem é você? Eu tenho que matar as Unis Porra Peraí, cara Eu tenho que achar aquele Rio Que eu tenho que fazer a quest da coisa Olha Mas o... De qualquer jeito O Monster... Eu não sei se tá sendo irônico ou não Ferraz de coração Mas o... O Monster Hunter Rise Não é na Unreal também, né Cara O Mario... O Mario Odyssey também É um jogo muito bonito do Switch Cara, ela é fodida no Switch Tipo, como é que ela tá rodando Tão bem, saca? É estranho Eu não sei, cara Assim, não Eu não sei se o Ju... Acho que quando eles falaram Weak Hits Eles realmente falaram Weak Hits Cada hit ele pode ser Mas aí tu tá botando um grande pode ser Tá ligado? E eu não acho que todos os chutes Vai deixar útil esse golpe não Isso, eu não quero Vamos ver se vai dar certo Deu certo É, mais pela chance de ser crítico, né Mas... Sei lá Tu vai, tipo... Eu acho que deve ter skills melhores Mais pra frente Com certeza vai ter, né Mas o... Assim, é legal porque ele fala o nome do ataque, né Galera, massa Vamos ver o Humble Blessing Oh, Heavenly Father Delivere-los Light! Muito legal Sim, também tem isso, Ferraz É fácil de você abusar um pouco Ah, eu usei a Ague O que eu tenho que fazer? Toma não Eu só queria que o ataque e skill física voltasse a usar HP Eu prefiro assim, sinceramente Mas é só gosto dessa vez Não é pior nem melhor É um médio e esper... Acho que é mais forte que média O... O Asho Olha um... Teixuguinho Teixuguinho Vem cá, cara BAB 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 Murakan Peraí, deixa eu ver Eu tô... É Tustigun Eu adoro esse bicho Ah, ele foi embora Eu achei que ele ia embora, né Pra... Ele é que nível, né Eu não tenho nível pra refutar Vamos dar um mato aí Parece que eu não vou matar ele, né Cara, então, Rafa Eu não concordo com o que você falou Pelo simples fato de Os monstros têm muito HP nesse jogo Isso realmente é chato para um caralho Os bichos são muito resistentes nesse jogo Até agora eu já tô vendo isso Eu vi nego comentando isso em se ativinho Mas eu não... Não pensei que era tanto assim, tá ligado Hum... Eu não sei... Ai Eu acho que ele aprende, cara Mas... Assim, aprendi, né Eu não sei agora Vamos matar esse abceta logo Tipo, você vai morrer, cara Adoro você, mas... Adoro mais ainda você estiver morto Não me perturbando Eu não sei... E não morreu Eu estou fugido, né Sim, eu estou fugido A Aranha do Raido, sim. Cara, Raido tem muito demônio legal pra caralho, tá ligado? Oh, você quer alguma coisa? Eu vou te ajudar. Matei o Mitama assim, usa a lupa. Cagada, né mano? Outro mandou a Almire. Graças a Deus não existe... É no Almire nesse jogo, né? Se existe, não existe Almire. Pelo visto. Quatro Engines? Então tem Neutral All Cause e o Narobino Engine, é isso? Cagada total. Habilidade não é cagada, cara. Se tivesse dado errado, seria cagada. Mas como deu certo, é habilidade. Vamos ver, Hama, eu não vi. Ah, ele morre pra Hama. Jogimento. Eu não sei se foi o insta-kill ou... Não sei. Falta só um azul, né? O Arara mitando agora. Como é que você vai matar ele, Fagney? Break, Google. Habilidade. Movimento totalmente intencional. Totalmente, cara. Super habilidade. O maluco tá reclamando que não tem você mais Lara agora, né? Até chora me enganando que não tem mais Rímel. Ui. Finalmente essa porra gritou. O maluco tá reclamando que não tem mais Rímel. Lua, Curse, eu vou atirar esse Grand Slice. Ali fala High Critica, mas eu mandei só dois Critics pra essa porra até agora, tá ligado? Falta. Então eu vou pegar... Não? Deixa eu terminar a Quête das Sereias também logo. Fida da puta. O não sei o que Bight, né? Sim, realmente faz. O dano dele é muito bom. Ai, Ranger. Take this! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL Uma coisa que eu quero ver é o que esse jogo te dá de pós-game, tá ligado? Porque parece que tudo que era pós-game dele veio como DLC, né? Que é o Duny Fiend e o... E a Creópatra Creóprata Que é o Duny Fiend Eu não quero o Pátra, não Foda-se Pátra Um dos meus brother gosta de prata Não, não, sim, o 4 tu compra O... Hum? Ipon... Caralho, tem o Ipondátra com ela Eu devo tentar com o Ipondátra? Sim Fufiu Matar essa filha da putinha Hum? Dostard Vamos ver se a merada vai dar Agora, pegue isso! Velo menos Velo menos Velo menos Velo menos Quanto aí está... Oito pra exemplo Então aquilo não era meme, eu vi aquilo mas as outras cycle era meme Mas oi acho que essa Crash tem o Fai Horror Show, tu pode escolher a ajudar a... O que é que eu tenho a perder? Vamos tentar. Pegue isso! Está de boa! Está de boa! Nenhuma vez... Olha o Marco! Eu sou um Pogreimer! Na moral, cara, esse povo de MMO já é... Eu não vou me curar agora, não. Vai acertar, tenho certeza! Falei, mano! Agora, para a gente roubar o sistema... Aqui! Aqui! Pegue isso! Eu até baixei de novo esse... A número 9... A número 6... A número 6... A número 7... A número 45... A número 5... 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 É, o Xper하 está jogando com a DLC e no Hard. Sim, cara, Hard tem que usar a DLC mesmo. Vai tomando por, tá ligado? Jogar igual trouxa na base do... Normalmente no DLC... Pedi... Essa eu pedi também, não. A número 6... 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 A número 7... A número 6... Não tem que arrepentos... A número 7... A número 9... A número Vou passar e fazer isso aqui com ele, porque eu não quero arriscar, tá ligado? Ótimo Obrigado Mas o DLC, ele dá bastante chance, é muita chance de vir mais de Nitama ou Ferraz Aqui eu achei bastante Nitama até, cara, não vou negar Mas nada muito exagerado Eu vou parar de usar crítico mesmo, pra bater na moral Caralho, ah, eu não gosto desse negócio de buff, tá ligado? Três turnos só Quase matou minha menina Mas agora ela morre Cadê? Cadê? Cadê o... Cadê o... o Ivo? Não tô vendo o Ivo, cara Foda, né, mano? Quando você é profissional no jogo, é foda Magia, foda-se Cara, eu só vi uma horda até agora Então não sei, tá ligado? Pelo que ela falou no final, eu queria ter ajudado a Lenanceed, tá ligado? É, a... Eu tenho que... Aqui não é a quest da... Da sereia? Eu estou bem perdido agora Deixa eu me rir lá Cara, ela me deu um mudo de 73 de dano Eu tenho 90 de HP Eu dei muita sorte de não ter tomado um Ipe pesado agora, tá ligado? Isso aí eu não vou zoar, não Deixa eu achar um save point Ah lá, achei Ai, super Olha o Tuchigun, fala aí, Tuchigun Esse Dark Dampener seria útil se eu tivesse achado do Ivo Um pouquinho antes, né? Vamos save point aqui World of Shadows Caralho, então chegou a nível mais baixo que eu, mas Quando deu menos sorte no level up, né? Então, Ferragi, deve ajudar só quando eu conseguir pegar os... Como é que é o nome? As magias de... Caralho, eu esqueci o nome As magias de Almire em área Tipo, Meguido, essas porra, tá ligado? Antes disso deve ser realmente bunda Olha quem aparece Olha quem aparece Olha quem apareceu Olha só que legal Isso é útil Isso é foda-se Parece ser bom O Shitsune Em 13 minutos de jogo Foda-se Não, posso fazer um Tuchigun agora Fazer um Eros também Isso é isso Bota isso Bota isso Aí A move também foi isso Pô, isso é uma boa, viu? Tinha um conteúdo legal também Tu entende da porra do jogo, tá ligado? É sempre uma parada legal, tá ligado? Quando o nego entende do jogo pra streamar Ainda mais se a gente chega com brincada pra caralho Vai, um... Nem fizeram com os amigos meios Não, Beto Ah, não tenho dinheiro Mas seus putos Eu vou dar um time por aqui Que faz um tempo Filha da puta Que eu tô jogando isso já E eu não vou negar Que eu estou ficando com fome Tô Pecando com fome Então Pegada Deixa eu trocar as telas Pra falar mais na moral Ai, caralho Ai, mano Finalmente Megami Tensei É uma verdade Ah Puta que pariu Então, viu? Te vou Hoje mais tarde eu vou também, cara Lá pras 9 horas Eu vou abrir também Só que eu não sei Que eu vou jogar, cara Eu não sei se eu vou jogar Mais Megami Tensei Eu quero jogar Mas eu não quero só jogar Porque ainda tem outros jogos Que eu tô jogando Pra não arrastar, tá ligado? Então Eu não sei, cara Eu quero dar um Dar um time Vamos ver Vamos ver, vamos ver Provavelmente não vai ser Megami Tensei, tá ligado? Mas agora eu vou bater um Seus putos, vamos lá Vocês tem alguém legal Pra dar high j? Tem algum puto maneiro? X ratão, meu irmão Vai ser só rato mesmo Tô com preguiça Tô com fome e preguiça Então vai ser tipo Rato Tá ligado? Não, mentira Mas provavelmente Eu vou comer alguma besteira Tô com fome pra caralho Tô com fome Mano, na moral, cara Até agora o jogo me surpreendeu Assim, não vou falar que ele é perfeito Claro que não Ainda tô achando os bichos Muito Muito esponja E isso nada vai mudar Tá ligado? Nada vai mudar esse fato De ele estar escondido Para um caralho Voador do demônio Mas Assim A qualidade do jogo tá aí Agora é ver Como é que ele vai continuar, né? Eu não sei se ele vai continuar Sendo bonzinho Ou se ele vai continuar Dando triplo Tem ambas as possibilidades, cara Eu não Não vou defender o jogo Sem, né? Tá maluco, rapaz? Eu não tenho sangue não, cara Mas mais tarde Eu acho que eu vou jogar mais Mas é o que eu falei Eu não vou jogar Só isso Saco? Eu vou jogar Mais pra frente Eu quero ver Se você jogar um pouco Resident Evil Resident Evil também Um pouco de YS Não sei Deixa eu Vou caçar alguém aqui Pra Pra ela dar Já que vocês não mandaram ninguém Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem que dar Os links estão envolvidos Porque não tem ninguém Nenhum Posso gerir o Dunning? Só pode ser o Dunning, senhor Então Ele tá online Ninguém apareceu aqui Dunning, senhor Então Ah Ele tá online Pra acabar aqui O anúncio Cara, então Eu acho que isso é a maior força do jogo Por enquanto Mas a Assim, tirando a direção artística Eu achei linda É a liberdade Liberdade Que o jogo te dá De você explorar É muito gostoso Você ficar andando pra cá Igual um imbecil Tá ligado? Então, tipo É bom Por enquanto Tá dando certo Muito certo As side quests Eu vou falar Eu não achei nada demais Por enquanto Mas Parece que foi as padrão De JRPG Tá ligado? Faça X Margem X monstros Pegue X item Não é ruim Mas também não é nada decepcional Tá? Talvez Mais pra frente Vai aparecer Algumas questzinhas Com umas historinhas melhores E tal É esperar pra ver Nenhum Eu não sei Vamos ver Deixa eu fazer um agradecimento Primeiro O Memes O Raoni Desculpa Memes O Raoni O Risse E o Vilt Obrigado Se vocês ficarem aí De moderação Obrigado também Ao Marco O Zero O Vuhat O Marco Que tá aí O outro Marco Tem o Marcos Tem o Marco Deixa eu ver mais quem Tem o Axel Também que botou aí Tem o Rafael O Rafa O Orochi O JKL Que botou aí mais cedo Também O Universe Também que botou aí Obrigado pelo papo O Link Tá aí ainda Deixa eu ver mais quem Tem muita gente Tem o Elisen Que tá aí escondido Eu não sei Quem é você Mas obrigado Seu puto Eu acho Que só O Ash deve ser O Ash também O Ash já falei O Ash Não falei? Não falei Mas obrigado também Ash Tô jogando a droga também Gordo O que que foi cara? Mas olha Seus putos Muito obrigado A todo mundo Obrigado pela presença Nessa meta Esse jogo aí Que Friando pra caralho Tá ligado? Eu estou morto Há 4 anos Hoje eu estou vivo Muito obrigado Mas olha Obrigado a todo mundo Negado Espero que vocês tenham se divertido Assim como eu me diverti Vou mandar pra vocês Mais um brother Que tá jogando Essa porra Dessa maconha também E mais de noite Lá por mais 9 horas Eu broto aí de novo Mas eu não quero jogar Só o Megami Tensei Hoje não Tá galera? Vou ver se eu Se eu jogo Algum outro coisa também Resident Evil Provavelmente Ou YS também Que eu tô perto Do final dos dois Ligma Mano Porra O que tu acha Que eu vou cair nessa? Na verdade Eu esqueci do Slugman Tá tudo bem Acontece Acontece Mas olha Seus putos Um beijão pra vocês Muito obrigado Pela presença Bom finalzinho de tarde De sexta pra vocês aí Hoje mais de noite 9 horas eu tô aí E o que que eu vou jogar Um problema do Fire Do futuro Meu irmão Não tem treta Mas seus putos Muito obrigado Valeu Beijo do gordo Ah Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês